Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o segundo dia do meu desafio rumo aos mil reais dessa semana Como foi e como não foi? Foi um dia relativamente calmo então trabalhei normalmente quando deu umas nove horas eu parei fui lá perto da Universidade Positivo, comi um dogão legal lá Olha o busão passando parei umas nove horas até umas nove e meia comi um dog, dei um tempo fiquei online de volta, fiz a saída da faculdade ali fiquei até umas dez e pouco, onze horas na rua e o meu resultado foi R$133,00 e alguns centavinhos não lembro os centavos de cor então foi bom então entre ontem e hoje eu já tenho R$299,37,00 em dois dias então R$1.000,00 é a meta R$299,37,00 eu tenho entre 29,5% aí quase 30% do que eu queria ganhar que eu quero ganhar, eu vou ganhar esses R$1.000,00 aí então é isso aí, piazada estou trabalhando praticamente uma horinha a mais estou tirando R$30,00, R$40,00 a mais no bruto então queria falar aí para vocês se estão gostando dos vídeos deixe o comentário, deixe o like se quiser ser motorista Uber tem o link aí embaixo se quiser ser motorista Pop tem o link aí embaixo se tiver alguma dúvida tem a minha página do Face lá pode mandar no comentário pode me chamar no chat lá a gente conversa beleza, piazada? tudo de bom para vocês mais tarde eu vou fazer o vídeo fechando a terceira semana aí coloco todos os gastos e ganhos e ganhos reais, ganhos líquidos ganhos brutos beleza, piazada? tudo de bom para vocês aí